Hora do recado, dá tempo Jairão, coloca aqui pra mim, boa tarde Nico, não perca o seu programa nem um dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, não perca, não perca, e também, dá uma oral pro meu amigo Saulo Bernardo, hein, tá no MG Record, 6h55, alô Saulim, tamo junto Saulim, não perca o seu programa nem um dia, você é nota mil, tamo junto, me chamo Aldo e sou do Jardim Pérola, é nóis, tamo junto Aldo, tamo junto, próxima. Oi Nico, boa tarde, sou o Penha e adoro suas dancinhas, tem tempão que eu não danço, tem, eu vou dançar sexta-feira pra lá, é homenagem a Dona Penha, a senhora tá onde, hein, Dona Penha, boa tarde Nico Medes, gosto muito do momento de paz, que Deus continue te abençoando e abençoando sua equipe também, Deus é nosso refúgio e força, sou o Nelinho de Patinga, aí ó, Jairão, fala pro pastorzão lá, ó, pastor Renato Rocha, o povo tá gostando do momento de paz, me abandona não, hein, pastor, Próxima! Nico, manda um abraço pro meu netinho Miguel, fofucho da vovó, mas ele é fofucho mesmo, Marilene de Patinga, sabe aquilo, Amoni, essas fotos, Jairão, elas são produzidas, sabe o que eles fazem com as crianças? Eu vim fazendo isso com o Henrique lá, coloca, Jairão, depois você procura no Google aí, coloca assim, no Google, suns de útero, É, aí coloca uma música, fica tocando lá, aí Gabigol, na sexta-feira, separa essas músicas, eu não vou mostrar como é que é, hein? Aí fica tocando assim a música, não, eu vou só mostrar a música, pra dançar é outra coisa, música de útero não dança não, filho, só fica dormindo lá, e o neném imagina que ele tá dando útero, ó, e aí eles viram o neném de cabeça pra baixo, já viu, Lamoni? Cortar, rolaram o Henrique todo o negócio, ficou desse tamanzinho assim, parecendo uma bola, é, sai de tudo com o neném, olha lá, é o fofucho da vovó que ela fala lá, boa tarde, Nico, aqui é a Ana, manda um abraço pra minha mãe Vanessa, ela descobriu que está grávida hoje, aí sim, aí ó, já vai preparando a música do útero aí, a música do útero, é, menino, a música do útero é só pra suportar essa equipe aqui.